Fala gurizada, tudo certo? Bom, hoje eu vou fazer um review sobre o pneu Pirelli Diablo Rosso 4 Corsa Tô usando ele na minha moto E... Bom, chegou no fim Por que que chegou no fim? Espero que a câmera pegue, mas tô vendo aqui que pegou Ó Na volta pra casa de um passeio O arame deu as caras O arame deu as caras Já era Não tem o que fazer Por mais que pareça que ainda tem pneu Não tem mais Então chegou o momento de trocar, né? Falando um pouco sobre a durabilidade do pneu Quanto ele durou Foram 4.061 km E... Bom, como eu falei, né? Só na estrada Ajustei a suspensão de acordo com o que eu me adaptei na pilotagem E... É isso Então, assim, não sei Mas durou 4.061 km Eu esperava que durasse um pouco mais O meu tipo de uso foi basicamente na estrada Serra Tocada esportiva Não usei pra fazer viagem, por exemplo Ou passeios esporádicos Eu basicamente uso a moto final de semana pra ir dar uma acelerada Na serra e na estrada Uma coisa que é bacana de falar desse pneu A temperatura dele sobe bem rápido Sobe bem rápido a temperatura Então é um pneu que tu consegue Tu não precisa de muito tempo Não precisa andar muitos quilômetros Pra que ele esquente Ele te dá já desempenho muito rápido E isso é muito bom Pra quem anda em estrada principalmente, né? Porque, cara Na estrada o pneu não esquenta tanto quanto na pista Então isso é um grande diferencial Pra tu começar a conseguir já A extrair performance do pneu, né? O ganho de libras que ele dá Pra minha moto Foi em torno de 4 libras em dia quente 4, 5 libras no máximo em dia quente, tá? Como é um uso de estrada É normal que não vá subir tanto Quanto as motos que andam na pista, né? Que sobem Dizem que esse pneu aqui consegue subir Até 8 libras Bom, não é o meu caso Subiu no máximo 5 num dia muito quente Daí tu tem que considerar, né? Quanto que fica bom pra tua moto Pro ajuste da tua moto Pra tua tocada Como é que fica boa a calibragem Cada um usa a sua E eu nem vou entrar nesse ponto Uma coisa que eu não sei se fez diferença também Pro consumo do pneu Que eu esqueci de falar Como eu usei a maior parte de tempo Desse pneu no verão Eu não sei se isso pode ter influenciado Na durabilidade dele Porque eu andei em dias muito quentes E isso foi muito bom, né? Pro desempenho do pneu Porém eu não sei se isso não ajudou A gastar mais também, né? Uma coisa que eu acho importante falar Esse pneu aqui Ele entrou no arame no meio de um passeio E então assim Chegou no fim da vida, né? E cara O desempenho E assim O desempenho dele Foi o mesmo Bem Não dá pra dizer que foi o mesmo Exatamente Mas Foi muito bom Bem parecido Do início ao fim da vida Não senti aquela Aquela Falta de desempenho Que dá em alguns pneus Que chega a ser Assim Muito grande, né? Que tu sente A moto começa a sair Nesse pneu aqui não Nesse pneu Eu fiquei seguro O tempo inteiro Então assim Isso é uma coisa que eu achei Um ponto muito positivo Eu não consigo, cara Até no outro vídeo que eu fiz dele Me perguntaram, né? Ah, o que que tu acha Em relação a tal pneu A tal pneu Cara Os Power GP Power Cup Eu não cheguei a usar Eu não tenho como fazer uma comparação Eu não tenho como dizer O que que eu achei Ou o que que eu acharia Se esse era melhor Ou outro era melhor Eu não sei Eu não usei O que eu sei É esse aqui E o pneu que eu usei Antes dele Foi o Power 5 Que é um pneu bem inferior, né? Então assim Não tenho esse parâmetro Com os demais pneus De performance da Pirelli Da Michelin, né? Esse pneu, então Ele é pra ser Ele é a evolução Do Rosco Corsa 2, né? Com uma banda um pouco maior E com Uma Um composto melhor também Teoricamente ele é Do outro Super Corsa O Rosco Corsa 2 É do SP A lateral Teoricamente, né? E o E esse aqui Teoricamente é do SC3 Que é um pneu Superior também, né? É um Super Corsa Superior ao SP Cuidado que eu diria Pra ter, né? Com esse pneu E na verdade Qualquer pneu De performance É o seguinte Logo que tu sai com o pneu Até ele ganhar uma certa Até ele conseguir E atingir uma certa Temperatura Ele vai Ele vai ter Uma aderência horrível Ele vai ser Ele vai ser Um pedaço de pau Ali embaixo da tua moto Então assim Botou um pneu De performance, cara Não sai Acelerando já E dando No meio da moto Tipo Espera um tempo Roda um pouco Até ele ganhar Ali a temperatura E aí sim Tu vai começar A ter aderência Que nem eu falei Ele ganha a temperatura Muito rápido Mas também não é assim, né? Tu sai com a moto E já sai acelerando Então assim Esse é um cuidado bem importante Outro cuidado que eu diria Que dá pra ter É sobre Umidade E piso molhado Esses pneus De piso seco Que são de performance Pra piso seco Com piso molhado Ou úmido Eles são horríveis Também Qualquer coisinha A moto Vai escapar de baixo Então tu tem que ter Muito cuidado Quanto a isso No mais É um ótimo pneu Eu não sei Eu vou colocar hoje Ele de novo O Ross 4 Corsa Porque o dianteiro Até vou mostrar aqui O dianteiro Cara Ainda tá Zero Já tá meio sujo Porque andou chovendo E a moto fica aqui na vaga Mas enfim O dianteiro tá zero Só o desgaste lateral mesmo Que é Normal De fazer curva e tal Mas no meio Aqui Zeradinho Muito Falta muito ainda Pra chegar no TWI Porém O traseiro foi bem rápido Então eu vou colocar de novo O traseiro No meio No meio da utilização do pneu Eu dei uma ajustada na suspensão Não sei se melhorou o consumo do pneu Mas enfim Vamos ver como é que vai se comportar O segundo traseiro do Ross 4 Corsa E dependendo eu vou voltar Aí eu vou dar um passo atrás E no Ross Corsa 2 Que também tem a lateral do Super Corsa Ele vai perder um pouco em desempenho Mas também é um pneu Que atende essa minha demanda Então assim Pra quem usa o pneu misto Na estrada Serra E pretende fazer um track day Em algum momento Cara Esse pneu aqui é perfeito É Tipo assim Ele vai gastar menos que um Super Corsa Provavelmente E Vai te dar muito desempenho também Porque o centro dele Como eu falei já da outra vez O centro dele É pra ser mais rígido E aí aqui a lateral Dá até pra ver bem certinho A gente tem a marcação Essa parte tem Uma borracha Mais Um composto mais macio Que gruda mais Outra coisa que eu não sei Talvez possa fazer uma diferença Também No desempenho do pneu Como a minha moto não tem controle de tração Eu não sei se também não ajuda Pra questão do consumo E Cara Tem um pouquinho também de De minha mão Assim No consumo do pneu Que é Às vezes Dá uma acelerada brusca Arrancada brusca Com a moto E tal Isso com certeza ajuda A torrar o pneu Mas é isso rapaziada É isso que eu tenho pra falar Sobre o pneu Excelente Gente o desenho dele Eu gosto muito Eu acho um desenho bem Bem esportivo Porque é bem Começa a lembrar os pneus Supercorsa também E Tá aí o pneu Gostei muito Me atendeu muito bem E é por isso que eu vou Colocar ele de novo na moto Certo? Olha só Foi usado toda a banda dele E cara Em momento nenhum Escapou moto Sentir faltar aderência Sentir cair Performance Em momento nenhum Pneu É Muito bom mesmo Beleza gurizada? Então Se ficou qualquer dúvida Ainda sobre O Rosto 4 Corsa Só deixar um comentário Aí E é nóis Até o próximo vídeo Valeu